Olá, minhas gatinhas! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus batons da Queen que eu pedi pela internet. Tem 3 dias que chegou aqui pra mim, só hoje que deu pra mim gravar esse vídeo, tá? Então, meninas, eu pedi um kit com 10 batons da Queen e tipo, custou super barato. E hoje eu vim mostrar pra vocês e falar pra vocês o que eu achei deles, tá? Então é isso. Se vocês querem saber o que eu achei desses batons, continue assistindo o vídeo e vem comigo! Primeiramente, eu quero falar pra vocês é que a ordem desses batons aqui veio totalmente bagunçada. Então, assim, eles não tem o nome da cor, é apenas número, como assim 02. Veio aqui, é 202 é sendo que são cores diferentes. É, veio dois batons 01, é sendo que também são cores diferentes. Então, assim, a ordem aqui tá totalmente bagunçada. Então, assim, minhas, eu não sei se essa é a numeração certa desses batons, tá? Mas, assim, é o que veio neles, tá? Eu também não entendi nada. Assim, eu acho que pela coxa dá pra vocês verem, né? Eu comprei no Mercado Livre. E lá, gente, tava 10 batons da Queen por apenas 32 reais ou 31 reais. Foi isso, tá? 31 ou 32 reais. Gente, muito, muito, muito barato. Só que com o frete acabou ficando 41 reais, tá? É, também depende do local que você mora. Às vezes pode até ficar mais barato o frete, tá? Então, ainda chegou super rápido, demorou apenas uns 4 dias só pra chegar. E eu pedi ainda pelo correio normal. Vou deixar o link, é da mulher que eu comprei aqui pra vocês, tá? Então, assim, amei, amei, amei a compra, a entrega, então tudo... Gente, sinceramente, eu não tenho nada que reclamar desses batons. Eles são perfeitos. Eles são bem pigmentados. A cor que tá na bala já fica nos lábios, né? Não precisa passar corretivo por baixo, nada. Porque eles são muito, muito, muito pigmentados. Eles não são, assim, aqueles batom mate que seca e que não transfere, tá? Esse sim, transfere, ó. Transfere, como vocês podem ver. Então, assim, eles não é tão mate, tá? Mas deixa, assim, um efeito fosso. Deixa seus lábios sequinhos, só que transfere. Eu amei a durabilidade deles. Eles duram bastante nos lábios. Eles custam super, super barato. O cheiro deles é não são ruim. É um cheirinho muito bom. A cobertura deles é perfeita. Eles são super macios pra passar. E não deixa os lábios manchados, ó. Como vocês podem ver. E não deixa o fundo dos lábios aparecendo, ó. Ele vai passar apenas duas vezes. Fica bem pigmentado. Eu vou começar por um aqui que eu tô simplesmente apaixonada por ele. Que é esse aqui, o 02. Ai, gente. Esse aqui é muito fofo. Olha que lindo. Tinho, assim, bem clarinho. Ai, gente. Adorei esse aqui. Ele é muito lindo. E eu vou aplicar ele aqui nos lábios pra vocês verem como que fica, tá? Vou tirar esse aqui que eu tô. Não reparem na aplicação, tá? Porque vai sair tudo cagado. Porque não dá pra passar direito aqui. Porque eu tô passando super rápido. Pra esse vídeo não ficar tão longo. Então, meninas. Olha que batom mais fofo. Muito bonitinho pra usar, assim, de dia. Agora, esse aqui é o 0... Agora, esse aqui é o 08. Esse aqui é um vermelhão, ó. Ele é muito lindo também. Gente, olha que batom mais lindo. Que lindo, gente. Amei, adorei. É um vermelho bem sangue. Eu gosto desse tom de vermelho. Que te deixa, assim, com a arma mais poderosa. Olha que lindo. Deixa eu aplicar aqui eles aqui na mão pra vocês verem. Porque aí depois a gente compara a cor, né? Esse aqui é o primeiro que eu mostrei. Que é o 02. Ele fica assim na mão. Esse aqui é o vermelhão. O 08. Agora vamos pra esse aqui, que é o 02. Gente, acho que esse aqui é mais vermelho do que esse outro vermelho aqui que eu mostrei pra vocês. Acho que ele é mais vermelho do que o 08. São praticamente igual ao quase o mesmo tom. Vamos pro próximo. Esse aqui é o 09. Esse aqui é um batom vinho bem escuro, ó. Gente, esse batom aqui fica lindo pra usar no inverno. Gente, olha ali que lindo. Amei. As cores dele, gente, são muito pigmentadas. Olha. Esse aqui. Olha que lindo. Gente, eu vou usar e abusar desse batom aqui. São muito lindos. Eu vou testar o 01. Esse aqui é um rosa. Bem pink, ó. Olha que lindo, gente. E aqui, Leandro. O próximo falta... Apenas cinco. Agora esse aqui, que é o 05. Esse aqui, assim, é um batom na cor uva, assim, mais escuro. Ideal também pra usar no inverno. Tá lindo esse batom ali. Não repara, tá na aplicação, porque tá tudo cagado. Agora vamos pro 01. É como vocês perceberam, ó. Tem dois batons 01. É, tem esse aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês, e tem esse rosa aqui, ó. Agora é outro 01. Esse aqui é um nude puxado pro laranjinha. Um coralzinho, né? Olha que lindo que ele é também. Ideal pra usar, assim, na parte do dia também. São tão pigmentados que a mesma cor que fica aqui na mão, fica nos lábios também, ó. Então, o próximo é o 03. Esse aqui é um rosa bem pink. Mais pink do que esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Olha. Ele é um rosa bem mais pink. Olha isso, gente. Que batom lindo. Olha isso, gente. E ele realmente é mais rosa do que esse aqui. Esse aqui é um rosa bem mais pink. Vamos pro 07. Hum, esse aqui também é um batom, assim, na cor uva, mais escuro, ó. Gente, que lindo. Olha que lindo. Olha. Gente, esses batons, eles têm uma cobertura tão perfeita que eles dão até a impressão que a sua boca é maior. Agora vamos pro último. Esse aqui, gente, é veio sem numeração. É uma pena. Não dá pra saber que numeração que ele é. Porque não vem nada escrito na embalagem. Não vem com papelzinho empregado. Mas ele, gente, é um batom bem escuro. Ó, como vocês podem ver, é um roxo bem escuro. E a cor dele é muito linda, gente. É pra quem gosta de batom escuro, gente. Vai amar esses batons da Cunha aqui. Ó, ele fica assim. Ele é o roxo mais escuro da coleção, ó. Hum, gente, que lindo. Eu tô simplesmente apaixonada por esses batons. E eles são muito, muito, muito bons. Como vocês podem ver, são bem pigmentados. É pra quem gosta de batons escuros, assim como eu. Vai amar. Eu também tenho uns quatro batons da Cunha que eu achei aqui na minha cidade. É só que eles são cremosos. Assim, eu gostei bastante também, é deles cremosos. É só que esses aqui, gente, efeito mate, espera nenhum. É muito, muito, muito bom, gente. É isso, minhas lindonas. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder todas vocês, tá? Eu vou deixar fotos lá no blog. Vou deixar o link aqui abaixo também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui no meu canal. E me sigam nas minhas outras redes sociais. Pra vocês ficarem pendentes de todas as novidades. Vou deixar todos os links aqui abaixo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.